Eu vivo sempre no mundo da lua Porque sou um cientista, o meu papo é futurista, é lunático Eu vivo sempre no mundo da lua Tenho alma de artista, sou um gênio, sonhador e romântica Eu vivo sempre no mundo da lua Porque sou um cientista, o meu papo é futurista, é lunático Eu vivo sempre no mundo da lua Porque sou inteligente, se você quer vir com a gente Venha que será um barato Pegar carona nessa cauda de cometa, ver a Via Láctea, estrada tão bonita Pegar esconde, esconde numa nebulosa, voltar pra casa nosso lindo balão azul Pegar carona nessa cauda de cometa, ver a Via Láctea, estrada tão bonita Pegar esconde, esconde, esconde numa nebulosa, voltar pra casa nosso lindo balão azul Pegar carona nessa cauda de cometa, ver a Via Láctea, estrada tão bonita Pegar esconde, 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 esconde numa nebulosa, voltar pra casa nosso lindo balão azul Pegar carona nessa cauda de cometa, ver a Via Láctea, estrada tão bonita Pegar carona nessa cauda de cometa, ver a Via Láctea, estrada tão bonita E esconde, 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 numa nebulosa, voltar pra casa nosso lindo balão azul Música Música Tô seguindo o balão azul Tô seguindo o balão azul Tô seguindo o balão azul